Seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Vamos decorar essa lata usando o papel, que é a decompagem da Opa Criando Arte. Escolhi esse tema Flamingos, que eu já queria fazer aqui no canal há muito tempo, e agora, finalmente, vai sair o passo a passo de Flamingos. Eu vou deixar a referência desse Opa Pell aqui na descrição, pra você comprar e fazer uma lata exatamente igual a da Flávia Martins. Tô removendo aí o excesso, pra deixar o papel na altura da lata. Então, toma cuidado, porque é pra remover só o excesso, pra não ficar aí com nenhuma rebarba, tá? Não pode sobrar, mas também não pode faltar papel. Eu vou amassar pra deixar um acabamento melhor. Isso facilita também, porque como essa lata não é lisa, ela tem umas ondas. Observa que dá pra ver. Então, com o papel amassado, fica melhor pra trabalhar. E o acabamento também fica melhor. E aí, agora, eu vou colando delicadamente. Usei a cola branca, vou firmando. E depois, eu vou terminar essa colagem aí, com aquela técnica do plástico, tá? Usando a própria embalagem do Opa Pell, eu vou fazer esse terminar de colar, tá? E um tecido velho. Você vai apertando pra remover todas as bolhas de ar. Esse passo aí é muito importante. E se você caprichar o acabamento, vai ficar impecável. Agora, usando a outra parte que sobrou, eu posicionei ali, estrategicamente, para aparecer os flamingos. E vou cortar. E agora, eu vou remover o excesso, até ficar ali do tamanho que eu quero. Pra colocar na tampa. E vou usar novamente a cola branca e o papel amassado também, pra facilitar aí a aplicação. Vou colocar o plástico, pra facilitar também. E grudar bem, sem rasgar, né? O Opa Pell, que é o mais importante. Agora, vou cortar uma parte pra colocar no fundo da lata. Também usando a cola branca. E essa lata aí, pra quem é mais antigo aqui no canal, já sabe, né? Tem que aplicar o primer, deixa secar e depois a tinta branca. Pode usar tinta de parede, tinta PVA, tinta acrílica. E agora, eu peguei um pedacinho de papel branco, um cartãozinho que eu tinha ali, tá? Isso aí é tipo uma cartolina. E vou usar esse retalho que sobrou pra fazer uma tag. E é só você cortar o excesso ali. Agora, corta como se fosse um telhado de casinha, ó. Faz um furinho. Se você tiver um perfurador, pode usar. E coloca a fita de cetim. Uma coisa simples, que dá um charme. E ainda pode ser usado como cartão. Pra mandar uma mensagem pra quem vai ser presenteado. Olha aí. Muito fácil, rápido. Deixa a sua nota de 0 a 10. Compartilha o vídeo com as amigas. Desde já, eu agradeço. Em breve, tem mais passo a passo no canal. Com os produtos da Opa Criando Arte. Um forte abraço da Flávia Martins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.